É isso aí pessoal, domingo 14 de dezembro de 2014, São Vicente, e aqui, vocês já viram que eu estou na estação São Vicente do VLT. Olha, olhando aqui o aspecto atual do VLT, temos o trilho, a estação e ali a ciclovia, inclusive já está sendo utilizada pelos ciclistas. Então, esse pedaço aqui de São Vicente, que é a estação São Vicente, propriamente dito, por que recebeu esse nome? Porque exatamente aqui, próximo, havia a estação de trem da estrada de Ferro Sorocabana, que era a estação São Vicente. Então, vamos dizer assim, a parte central de São Vicente, praticamente. Aqui a gente já vê a fiação, a rede aérea, instalada. Olha só. E, ali adiante, é aquela tradicional, a tradicional fábrica de vidro de São Vicente. Então, para você se localizar aqui, na área de São Vicente. Se a gente for adiante aqui, a gente vai chegar na rodovia dos imigrantes, por onde o VLT, inclusive, vai cruzar a rodovia. E, também, em diante, ele vai até a ponte dos barreiros. Vai parar ali na ponte dos barreiros, que é o ponto final. Vamos dar uma olhadinha aqui na estação. Vamos pelo outro lado aqui, para não atrapalhar os ciclistas. Vamos olhar aqui, lateralmente. Vamos ver como é que é, como é que está aqui, o aspecto desta estação. Esta estação aqui está bem, está bem preparada já, né? Está quase, praticamente, como esperando chegar o VLT. E, ele já está começando a fazer os testes, nos dias de semana, testes, monitoramentos, viagens assistidas, vamos dizer assim. Com a presença de estudantes, professores e algumas pessoas que eles convidam para ver, né? Viagens, obviamente, gratuitas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha, esta parte aqui está interditada ainda, né? Esta aqui é a continuação da chamada linha amarela, que liga, que vem lá, justamente, de onde começa lá o VLT, né? Dos barreiros até a praia do Itararé. Então, você pega, tem uma reta aí de volta. Aqui, no momento, está interrompida por causa das obras ali, próximo à Avenida Antônio Emmerich. Então, está ali, ó, São Vicente, a estação, o nome da estação. E o aspecto bem, praticamente, vamos dizer assim, já prontinha para uso. E, ali, eu vi uma placa dizendo que está fazendo testes até mascarenhas, que é a estação mais adiante ainda. Ainda pertinho ali da... antes de chegar a rodovia dos imigrantes. Então, aqui a rede aérea, fiação, dupla. Aqui temos dois fios que vão se unir ali, ó. Acho que é ali a alimentação, provavelmente, da rede aérea. É isso aí. VLT, da Baixada Santista, hoje, no dia 14 de dezembro de 2014. A gente aqui acompanhando, né? As obras, você e eu aqui acompanhando como é que está o andamento. De uma maneira independente, claro. E é isso aí, mudando o cenário de São Vicente. Valeu? Um grande abraço e até a próxima.